Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maurício da Costura e Bordado. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, ó, o lançamento das hoje, tá? Essa é uma máquina Interlock, tá? Modelo B9538-02, tá? É uma máquina Interlock com motor Direct Drive, tá? Com parada de agulha embaixo ou em cima, luz de LED. Essa tá vendida, tá? Essa máquina tá vendida. Toda a linha Azul você encontra no nosso site, no www.costuraebordado.com. Pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. Pagamento à vista, via depósito ou boleto, ainda você tem um desconto. Máquina enviada completa com mesa e pé montados. Essa tá montada e vai passar por revisão, tá? Tem alguma dúvida pode chamar a gente no WhatsApp 19-984-24-1880. Toda a linha Azul você encontra no nosso site, www.costuraebordado.com. Sempre bom lembrar que tudo que a gente vende, a gente vende e conserta, tá pessoal? Então você que tá interessado aí em uma máquina Interlock, essa é uma boa opção pra vocês, tá? Eu já tô com ela disponível no nosso site. Vou mostrar pra vocês aqui a costurinha dela aqui, ó. Então pra quem não sabe o que é Interlock, o Interlock é esse chuleado aqui, ó. Com essa costurinha, como se fosse uma costurinha reta, ao lado. De baixo, ela fica com esse tipo de ponto aqui, ó. Então essa é a máquina Interlock da Azul de Motor Direct Drive. Se interessou, acesse o nosso site, www.costuraebordado.com. Se tem alguma dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp. 19-984-24-1880. Costura e bordado. Aqui não vendemos máquinas. Aqui realizamos sonhos. E aí